Olá, meus irmãos! A paz de Jesus e amor de Maria estejam com todos vocês. Eu me chamo Laiane Cardoso, sou noiva do Jadson. Hoje estou aqui invadindo o canal dele para poder falar com as meninas. Hoje eu quero falar com vocês, meninas, que estão vendo esse vídeo. Por quê? Há um tempo atrás, meu bem, fez um vídeo falando de como os meninos devem chegar nas meninas. O vídeo chama Como Chegar nas Minas. E esse vídeo me fez refletir sobre algo muito importante que nós vivemos hoje. Que às vezes nós, meninas, temos o interesse por algum rapaz, temos o desejo de conversar com ele, de conhecê-lo melhor, mas nós ficamos um pouco receiosas de tomar esse primeiro passo, de ter a atitude de fazer aquilo às vezes que ele ainda não fez, que foi falar com você, chamar você para sair, pegar seu número do WhatsApp, mandar uma mensagem, ter uma forma de você também demonstrar o que você sente, o que você está sentindo, aquilo que está no teu coração de uma forma cristã, de uma forma santa, fazendo a vontade de Deus. E nesse vídeo hoje, eu quero falar um pouquinho para você disso e da minha experiência, do um pouco que eu e o Jadson vivemos, do um pouco até daquilo que eu acredito, daquilo que eu fiz, para esse primeiro encontro, para ter esse primeiro passo com o Jadson. E eu quero partilhar com vocês, eu peço que você fique aí, para a gente poder ter essa conversa. Pois vamos dar início a esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aqui, de como nós meninas devemos dar esse primeiro passo, quando for preciso, termos essa atitude, darmos a entender que nós estamos demonstrando algum interesse pela pessoa. Uma das coisas que eu acredito que dá muito certo nesse período, é você buscar estar perto da pessoa, você procurar estar nos lugares que essa pessoa está, não que você vai sair correndo atrás da pessoa, você vai saber como investigador, não sei que fulano está lá no festejo da São José, pois pronto, eu não ia para esse festejo, mas eu sei que ele está lá, então eu vou. Você vai estar aí, sei lá, sabe que a pessoa está na farmácia, pois pronto, vou comprar lá nessa farmácia, sei lá, uma de pirona. Não, não é isso. Mas é você buscar estar próximo dessa pessoa, se ele for da sua comunidade, do seu grupo de oração, procurar estar em momentos fraternos, internos, juntos, e se buscar nas missas, juntos, não sei, sei que você aí, na sua criatividade mulher, que eu sei que você tem, você vai saber que momentos são esses, que vai ser importante você estar perto. Algo também que eu acho de suma importância, é você demonstrar que você quer cuidar dessa pessoa, cuidados assim do cotidiano, você oferecer uma água, você saber que a pessoa está com sede. Eu lembro que quando eu e Jadis ainda estávamos nesse processo de se conhecer, nós participamos do Jesus nas praias, e lá eu sempre me preocupava com ele, eu via que ele não tomava água, então estava sempre oferecendo, eu via que ele não passava protetor solar, e como eu sou assim bem branquinha, eu já, todas as vezes, é algo que eu costumo usar, então eu procurava oferecer pra ele. Então assim, são cuidados que a pessoa que está do outro lado, o rapaz, ele vai entender, né, que você está demonstrando esse cuidado maior, coisa que às vezes ele não está vendo em outras pessoas, mas você está se preocupando. Outra coisa muito importante, você demonstrar interesse interesse pelas coisas que a pessoa gosta, né, não que você vai fingir que você gosta também, mas é uma forma de você conhecer, não é porque você conhece a pessoa, hoje que você já quer, amanhã já saber de toda a vida dele, não, isso é um processo, mas você demonstrar interesse, por aquilo que a pessoa gosta, meu bem, gosta muito de xadrez, tentei aprender xadrez, mas ainda estou num processo. Nós dois somos, né, somos servos, somos da renovação, então, nós, nesse tempo que a gente estava se conhecendo, nós partilhávamos muito sobre as missões, sobre aquilo que o Senhor nos levava a fazer, os lugares que o Senhor nos mandava, né, o Senhor nos dava a graça de nós nos encontrarmos, encontrarmos várias vezes nas missões, o que até diz respeito àquele primeiro, né, tópico que eu falei, que foi de estar próximo, então, o Senhor já foi providenciando tudo, mas foi muito importante, então, assim, eu me preocupava em querer saber das coisas que ele gostava, de demonstrar o interesse, porque, assim, eu também estava conhecendo ele. Outra coisa importante, é você saber, ao longo desse período, coisas até mais profundas da vida mesmo, a família, né, assim, aquilo que, como é, com quem que mora, então, e assim também, você vai dar, dando liberdade para a pessoa te conhecer, então, assim, a pessoa também vai querer saber mais de você, então, assim, são coisas que você vai sentindo, até onde você pode ir, mais uma coisa que a gente não pode ter, ter, um tabu dentro da gente, é que nós não podemos tomar essa atitude, fazermos parte desse processo, um processo tão bom, o enamorar, o se conhecer, o demonstrar esse interesse, né, o se cortejar, digamos assim, é um processo muito bom, é um processo que faz parte, e por que não, eu como mulher, demonstrar também esse meu interesse, porque às vezes, eu me fecho tanto, esperando que o rapaz, tome essa atitude, que às vezes, ele pode achar, que ele nem tem essa abertura, que ele não tem chance, que eu não tenho nenhum interesse, então, eu posso sim, como mulher, como serva do Senhor, como cristã, respeitando a vontade de Deus, para a minha vida, agir, tomar atitudes, ajudar, esse rapaz, nesse processo, e uma coisa é certa, se não for da vontade do Senhor, que vocês tenham um relacionamento, namore, noiva em casa, mas uma coisa é certa, você conheceu mais uma pessoa, você, está fazendo parte da vida, de mais uma pessoa, você pode contribuir com ele, você pode ter um amigo, uma amiga, no nosso caso, meninas, um amigo, uma pessoa, que vai fazer parte da sua história, e isso é muito bom, eu tenho um problema na convicção, que se eu já, se não tivéssemos hoje noivos, que nós não tivéssemos, dado o passo, de nós namorarmos, mas nós teríamos hoje, uma amizade, e eu tomei essa primeira atitude, não estou falando aqui, que meu bem, ele parou um tempo, não, mas quando, quando eu conheci, ele estava no processo, de discernimento vocacional, que eu não sabia, né, no início, mas assim, eu tive a atitude, de mandar uma mensagem, mandei uma mensagem, lá no Facebook, um dia depois, que eu vi, né, pessoalmente, que eu já tinha visto, alguns vídeos dele, anteriormente, mas eu mandei uma mensagem, para assim, olá irmão, tudo bem, prazer te conhecer, então, a partir daí, a gente começou um diálogo, fui respeitosa, não invadi a masculinidade, né, não fui, pra frente, não fui assanhada, não, eu quis estar próximo dele, e eu não me arrependo, eu me alegro, com esse tipo de atitude, então, minha irmã, você que tá aí, querendo conversar com aquela pessoa, tá vendo ele, todo, toda semana, lá no grupo de oração, e você desejava, estar mais perto, conhecer, conhecer mais, dessa pessoa, até pra saber mesmo, se realmente, esse sentimento, ia florar, ou não, busque, busque estar próximo, toma essas atitudes, né, seja uma mulher de Deus, mas uma mulher com atitude, né, seja, e tenha atitudes cristãs, com respeito, um respeito que o Senhor espera de você, né, com essa pureza, mas assim, eu tenho plena certeza, que, você dará passos, e que, essa relação, que vai se iniciar, ela pode começar antes, né, e ela vai ser bela, assim como eu e meu bem, hoje, estamos noivos, né, vamos casar, daqui uns meses, mas tudo partiu de uma atitude, tudo partiu de um desejo do meu coração, de algo que despertou, então, eu desejo pra você, toda sorte no mundo, nessa, nesse primeiro passo que você vai dar, né, que você seja firme, que você, antes de qualquer, qualquer decisão, você apresente tudo isso pro Senhor, porque se ele trouxer paz ao seu coração, alegria, não precisa ter medo, não, que Deus te abençoe, eu vou ficar aqui, na torcida, colocando em oração, por todos aqueles casais, que eu nem conheço, mas, que eu sei que tá precisando, desse empurrãozinho, e que pode ser pra você, minha irmã, pode ser, a missão que o Senhor, tá te confiando, pode ser, algo que o Senhor, deseja que você faça, pode fazer muito bem, pra vocês, grande beijo, vocês fiquem com Deus, e que o Senhor, os abençoe, grandemente.